Ele tem uma mudança? Não Aí já vai começar essa mudança Só mate Só mate Só mate Boutinho nele A gente tem 40 mil Poxa esse cabelo Que teu saco Amor Caralho E ülp Fiz 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 Opa, ele tá aí com ele. Ele não se mexa, tá bicho. oi ai não passou nem a para a vida vai ai a blitz também foi montada eu não falei isso é uma blitz nossa ele tem uma é a blitz a blitz a blitz a blitz a blitz sua 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 é sua sua a sua seu seu sua 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 Vamos lá, vamos lá. O que você quer fazer? O que você quer fazer? Nossa! O que você quer fazer? Eu cheguei no meu dedo! Eu não pego com ela! Eu não pego com ela no nível! Olha só! Você tem certeza que você quer roubar ela? É! O que você quer me ligar? O que você quer me ligar? Apa! Apa! Você pegou todos! Todos! Carinha! 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 Boa! 7 gols em pé, graças a Deus! Quanto tem um gol, Marcão? 10 gols! 2, 2, 7, 5! É mesmo, graças a Deus! 2 bolas! Não vai ficar nada, não vai ficar calma! Caraca! Caraca! Prima! Prima! Você é a prima! Que isso, Prima! Opa! Eu quero ir ao celular! Prima! Que coisa! Prima! 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 Prima!